Elimina o mau cheiro da pepeca e melhora a região íntima. Depois que eu descobri isso, nunca mais gastei dinheiro. E pra receita, vamos precisar aqui, gente, de aroeira. Aroeira é um forte aliado na limpeza da pele, possui propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, adinstringentes e evita qualquer odor na região íntima. Então, além de hidratar, também acaba com a candidíase. Então, eu coloquei aqui com 1,5 litro de água, tá? E vou esperar ferver. Enquanto tá lá fervendo, eu peguei um sabonete. Tem que ser o sabonete Protex, tá? Esse aqui de aveia. Pode ser qualquer um, mas eu escolhi esse de aveia. Ele mata 99,9% de germes, bactérias, até o vírus da Covid, como vocês viram, tá? Aí, depois que ferver aqui, ele vai soltar toda essa tintura. E aí, eu vou passar aqui a água fervendo para esse recipiente. Essa dica aqui, gente, eu aprendi com a minha ginecologista. É maravilhosa! E aqui, você vai mexer esse produto até esse sabonete se dissolver completamente. Ele se dissolve bem rapidão mesmo. E esse produto aqui ajuda também a melhorar na regeneração, no mau odor da região íntima, viu, gente? Pode ser também, se você não quiser usar aroeira, você não tiver, não encontrar, pode usar também folhas de hortelã ou barbatimão. Vocês encontram em lojas de produtos naturais e é super barato, viu? Então, você mexe aqui. O sabonete Protex, além de matar 99,9% das bactérias, também melhora a boa saúde da região íntima. Oferece proteção antibacteriana natural. É excelente para você fazer essa receita. É conseguir economizar muito com sabonete íntimo depois dessa dica. E agora, eu tenho esse shampoo aqui de bebê. Eu sempre uso para lavar pincéis, lavar roupa íntima, para lavar também meu rosto. Sempre estou mostrando lá nos stories do Instagram. O pessoal adora. E eu coloco aqui três colheres. O ideal é que seja esse sabonete, esse shampoo Johnson, tá? Porque ele é desenvolvido com glicerina vegetal, tem pH fisiológico e é hipoalergênico, viu? E agora, eu estou colocando aqui duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Tem que ser o de maçã nessa receita, gente, porque ele tem propriedades também antissépticas. Ajuda a combater os micro-organismos causadores da candidíase e também ajuda a aliviar os sintomas da cistite. Para finalizar, coloquei aqui uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, como vocês viram. Bicarbonato também é um produto bactericida e germicida. Mexe bem aqui, ó. Depois de mexer bem, eu deixei descansando. E no dia seguinte ficou assim, desse jeito, muito bonito, super cremoso. Se você quer ele mais líquido, põe mais água, não tem problema. Mexe bastante. Se você quiser usar aí um mix para dissolver, para deixar ele até mais líquido, usa o mix e você vai ver. Então, já armazenei todo o sabonete que eu acabei de fazer em recipientes, tá? Esterilizados, limpinhos. Peguei aqui uma esponja de banho e vou mostrar para você a quantidade de espuma que faz, gente. Muito bom. Dá até para você fazer banho de assento também com esse sabonete, é muito bom. E vou dar também algumas dicas para vocês, tá? Para melhorar sua saúde íntima e evitar a candidíase. Durma sem calcinha. Não use calcinha apertada ou de lycra. Use somente as calcinhas de algodão. Não use toalha molhada na parte íntima. Urine sempre após o ato de intimidade. Tome um banho em seguida. E use sabonete íntima que possui aroeira ou barbatimão. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com mais pessoas e segue a gente lá no Instagram. Canal Vida de Casados. Muito obrigada.